Luciano do Vale e a sua revolução pelo esporte. Usando seu prestígio, ajudou a promover diversas modalidades que não tinham espaço na TV. No vôlei, promoveu a famosa geração prata. O basquete feminino abriu espaço para Paula e Hortência. O pioneirismo chegou ao futebol feminino. Devolucionário, empreendedor e visionário. Este era Luciano do Vale.